Ser um índio, ser um animal Ser mais real do que eu Ser a própria lua, ser o sol Ser natural, ser pó Ser só com Deus Ser o sol Ser um índio, ser um animal Ser mais real do que eu Ser a própria lua, ser o sol Ser natural, ser o sol Ser só com Deus Ser um índio, ser o sol Ser um índio, ser o sol Ser um índio, ser o sol Ser um índio, ser um animal Ser mais real do que eu Ser a própria lua, ser o sol Ser natural, ser o sol Ser um índio, 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 ser o sol